O que é a terceira divisão? E por isso a gente conseguiu sair aqui com os três pontos, que foi importante, e agora a gente tem já outro jogo difícil na terça-feira, conseguir mais uma vitória dentro de casa para a gente continuar nessa caminhada aí, rumo à segunda divisão. Qual que está sendo o grande êxito desse plantel do Valério? Primeiramente, ter conseguido passar na primeira fase, ter ficado entre as três melhores equipes que se classificaram para o hexagonal, e agora, jogando em casa, conseguir uma vitória, qual que está sendo o fator preponderante para a equipe do Valério? Acredito que seja todo mundo se ajudar, a gente não pode jogar no Valério e querer ter um time com estrela, a gente está numa terceira divisão do Mineiro, a gente sabe que vai encontrar campos ruins, campos que vai ter dificuldade para você tocar a bola, que vai ser na base da raça, da força, então, com essa mentalidade da equipe não ter nenhum astro, todo mundo se ajudar, todo mundo pôr a bunda no chão, como a gente fala no futebol, eu acho que é isso que está dando força para a nossa equipe aí, para a gente conseguir os resultados. E como não deixar essa vitória de hoje subir muito a cabeça e manter os pés no chão para esse jogo de terça-feira, que também é um jogo importante? Faltam oito, né? Faltam oito jogos agora, eram dez, perdemos o primeiro, ganhamos o segundo, faltam oito. O objetivo é botar o Valério na segunda divisão do Mineiro, então a gente sabe que a cada jogo é uma dificuldade, cada jogo vai ter que se doar, agora a gente tem um jogo logo na terça-feira, então é pouco tempo de descanso, então a gente usar aí o domingo e a segunda-feira para descansar, para a gente poder entrar na terça-feira com força máxima aí e buscar mais uma vitória dentro de casa. E qual o convite que faz aí para o torcedor do Valério, que hoje, devido à concorrência com os jogos da televisão, não se fez presente aqui no Israel Pinheiro, mas na terça-feira já não tem essa concorrência, qual o convite que fica aí para o torcedor, o que ele pode esperar na terça-feira aqui no Israel Pinheiro? Cara, a gente está com um grupo que está se doando pelo Valério, pela cidade de Itabeira, todo mundo aqui, eu estou longe da minha família há cinco meses, meu filho tem dois anos, tenho uma filha especial de dez anos, estou longe deles aí, estou dando tudo aqui, todos os jogadores têm a sua família, deixando sua família em casa e se doando pelo Valério. Então a gente precisa da força do torcedor, a gente precisa do torcedor valeriano, venha ao estádio, acompanhe, que torça, que empurre o time, porque é assim fora de casa, a gente encontra a torcida adversária fora de casa, fazendo pressão contra a gente, a gente precisa dessa pressão contra o time adversário também aqui em Itabeira. Então a gente aproveita já para convocar a torcida do Valério aí para terça-feira, se eu não me engano é sete horas da noite o jogo, né, lotar aqui o Israel Pinheiro para a gente conseguir mais uma vitória e continuar nessa caminhada aí, para botar o Valério de novo na segunda divisão, a princípio, que o objetivo final é o Valério na primeira divisão. A equipe do Nacional é uma equipe bem montada, é uma equipe certinha, é uma equipe que já tem conjunto, vem trabalhando junto há muito tempo e nós fizemos um bom jogo em Montes Claros, infelizmente perdemos o jogo, então nós temos que pontuar dentro de casa, conseguir as vitórias, né, e os pontos que a gente beliscar fora de casa vai ser os pontos que vai nos dar a classificação. E qual que foi o grande êxito da equipe hoje, conseguir furar essa retranca da equipe do Nacional que veio claramente buscando empate aqui em Itabeira hoje? Primeiramente a paciência, né, o nosso time é um time que tem bom toque de bola e tem um jogador que é habilidoso, quando cai no pé dele realmente ele faz a diferença que é o Mourão, então no intervalo eu pedi o que? Para não entrar no jogo do Nacional, acelerar mais um pouquinho e trabalhar a bola com calma, que 1x0 também é vitória, então foi o que aconteceu, eu tive a oportunidade de fazer até mais dois, três gols, mas isso é tudo na paciência, com calma e jogando do jeito que nós treinamos, trabalhando a bola, o nosso time não é um time de muita correria, é um time de cadeciar a jogada e chegar com qualidade ao ataque.